E aí pessoal, beleza? Chegamos ao vídeo parte 28 de termodinâmica, finalmente falar um pouco sobre a energia livre de Gibbs. Na disciplina de termodinâmica, eu costumo dizer que basicamente a gente passa o semestre inteiro discutindo uma série de coisas para poder chegar nesse momento, para poder falar sobre a energia livre de Gibbs, suas propriedades, sua interpretação, suas características. Nesse vídeo aqui eu vou falar conceitualmente o que ela é, falar da sua origem e a questão das propriedades da energia livre vai ficar para o próximo vídeo, beleza? Então bora lá discutir um pouquinho sobre esse ponto aqui que é um dos pontos altos da termodinâmica. Então basicamente, toda aquela questão de espontaneidade, de equilíbrio, a gente falou no vídeo passado sobre a energia de Hellrundes. Aqui eu já vou falar, no caso das transformações, a pressão e temperatura constante, tá bom? Então o sistema, ele basicamente pode ser confinado sobre uma pressão constante. Como a pressão é constante, então a gente pode dizer que PDV vai ser igual a D de PV, né? Se é uma constante, então, beleza, ele não vai alterar. Na mesma forma, a temperatura sendo a constante, a gente pode pegar aquele termo que é TDS e dizer que ele vai ser D de TS, tá? Então, no caso, aquela relação que a gente discutiu na aula passada, que a gente tem que menos DU de menos PDV de menos W mais TDS vai ser maior ou igual a zero, ela vai ser reduzida apenas, isso daqui, a gente pode dar uma ajustada, né? Ó, menos, abre aqui uma chave, de DU mais D de PV menos D de TS. Fecha a chave, isso vai ser maior ou igual a nossa variação do trabalho de Hellrundes. Olha só, por isso que o outro vídeo é importante, tá? Vou até deixar o link aí na descrição. Então, se eu reorganizo isso, eu posso fazer o seguinte, posso dizer que menos D de U mais PV menos TS vai ser maior ou igual ao nosso DWA, que é o trabalho de Hellrundes, né? Ou a energia livre de Hellrundes, tá bom? Então, essa combinação de variáveis U mais PV menos TS, ela vai ocorrer frequentemente, né? Quando a gente vai fazer nossos estudos termodinâmicos, e podemos ver que aqui temos uma combinação de variáveis termodinâmicas, o que vai nos dar uma nova variável de estado, que nesse caso a gente vai utilizar um símbolo diferenciado, que é o G, tá? G é justamente homenagem a Gibbs, né? Então, nessa definição a gente tem que G vai ser equivalente a U mais PV menos TS, tá? Se a gente parar para poder lembrar que U mais PV vai ser igual à nossa variação de entalpia, né? Isso aí a gente viu lá na primeira lei da termodinâmica. Então, a gente pode dizer que G vai ser igual a H menos TS. Ou, se preferir, né? Já que a gente acabou de ver a energia livre de Hellrundes, a gente pode dizer que G vai ser igual a A mais PV, ou seja, a energia de Hellrundes mais a pressão vezes o volume. Beleza? E aí, olha só. Isso daqui, note que eu estou com variáveis diretas, né? Se eu analiso um sistema termodinâmico, eu vou ter que analisar variáveis diferenciais. Então, se eu vejo essa variação dentro de um sistema finito, eu posso escrever como sendo que G, ΔG, vai ser igual a ΔH menos T ΔS. Ou seja, a variação da energia livre de Gibbs vai ser igual à variação da entalpia menos a temperatura vezes a entropia, tá? Ou, de outra forma, se você quiser usar a energia de Hellrundes, a gente vai ter que ΔG igual a ΔA mais PΔV, beleza? Já que note que T e P são constantes, eles não entram nas nossas variações, tá bom? Então, se eu uso essa relação que menos DU, desculpa, menos D de U mais PV menos TDS vai ser maior ou igual a DW, né? Então, a relação que a gente acabou de conversar, ela fica que ΔG vai ser maior ou igual a WA, né? Ou seja, nosso ΔG vai ser maior ou igual do que a variação da energia de Hellrundes, ou do trabalho de Hellrundes. Ok. Agora vamos às implicações disso, que é a parte importante, tá? Isso aqui quer dizer que a diminuição da energia livre de Gibbs, ela vai estar associada a uma mudança do estado, no caso de temperatura ou pressão constante, e é igual à quantidade máxima de trabalho, tá? Então, eu posso assumir aqui as questões de variação do meu sistema, e que eu posso comentar também sobre o quão espontâneo ele vai ser. Porque se você for parar para poder lembrar do que a gente comentou no vídeo passado, a espontaneidade aos olhos de Hellrundes, ela é justamente referente a essa variação da energia que eu tenho, a diminuição da energia, ou seja, a produção do trabalho máximo. E aqui uma coisa bem interessante que eu gosto de comentar, que o ΔG, ele é uma função que trabalha muito bem a espontaneidade de sistemas químicos, tá? Porque, olha só, quando a gente para para poder analisar aqui ΔG igual a ΔH menos TΔS, a gente está analisando tanto o meio reacional como o sistema, ou seja, eu estou analisando o que é que está acontecendo, os efeitos na vizinhança, e com isso eu posso dizer se aquela minha reação é espontânea ou não. Isso daqui é belíssimo, porque, olha só, Se eu olho para essa equação de Gibbs, eu tenho que ΔH é uma característica própria do sistema, né? Eu estou dizendo aqui que se o meu sistema libera energia ou se ele ganha energia, isso vai facilitar ou não na espontaneidade, tá bom? Normalmente, sistemas que perdem energia são mais espontâneos, né? Sistemas exotérmicos, tá bom? Por outro lado, eu tenho esse menos TΔS. Note que isso daqui é uma referência ao meio. Um sistema pode estar exposto a uma temperatura tão alta que pode torná-lo espontâneo, né? Resfriar o sistema pode evitar que uma reação aconteça. Então, aqui a gente tem a influência da temperatura e da entropia do meu sistema, né? Por exemplo, se você quer evitar que um alimento estrague, você costuma diminuir a temperatura dele, colocando na geladeira. Porque isso diminui muito a probabilidade de uma reação acontecer, né? Então, você está diminuindo a temperatura para poder fazer com que a energia de Gibbs seja positiva. Ou seja, para que não seja uma reação espontânea. Já vou melhorar isso aqui, tá bom? Então, se você quer promover uma reação química, como por exemplo, a desnaturação de uma proteína, você pode adicionar temperatura. Como por exemplo, cozinhar um ovo. O ovo, ele não vai se tornar um sólido, ele não vai mudar suas características, ele não vai desnaturar as proteínas, se você não adicionar temperatura. Ou se isso acontecer, vai demorar muito. Então, o que é que você faz? Você pode pegar aquele ovo, adicionar uma temperatura mais elevada nele, e ele começa a promover uma reação química, ele começa a mudar suas características. E aqui nessa equação, ele diz exatamente isso. O quão a gente tem o efeito da temperatura na espontaneidade de uma reação. Ó, lindo. E aqui, é uma consideração bem bacana que eu gosto de trabalhar. Porque, para para poder ver, Quando a gente fala de espontaneidade, a gente tem aqui essas relações da energia livre de Gibbs. Olha só. Quando a energia livre de Gibbs é menor do que zero, quer dizer que a transformação acontece de forma espontânea ou natural. Ou seja, todas as reações naturais que nós vemos, tem um ΔG menor do que zero. Um processo metabólico, uma fotossíntese, uma dissolução, um ataque de um ácido e um metal, tudo isso vai ter ΔG menor do que zero. Tá bom? Se, por outro lado, ΔG é igual a zero, o sistema está em equilíbrio. Então, ele não vai ter transformação observada, transformação aparente. Ele já está estável. Então, não tem por que nada acontecer ali. Porém, se o ΔG for maior do que zero, quer dizer que a direção natural dessa reação é oposta do que a gente imaginou. Ou seja, a transformação é não espontânea. Se você quiser fazer com que essa reação aconteça, você tem que dar energia para poder ver a reação acontecer. Um ótimo exemplo que eu gosto de dar sobre esse assunto aqui é uma bateria de celular. Olha só. Para poder pensar. Você vai lá, está com a bateria em 100%. À medida que você vá usando aquele celular, a bateria vai descarregando. Ou seja, é um processo espontâneo de descarregar a bateria. Ela está usando sua própria energia para poder fazer uma produção de trabalho, né? Ou de outras funções. E aquele dali é um processo espontâneo. ΔG é menor do que zero. Atua como uma pilha. Ela vai descarregando. Quando ela está próximo a descarregar, o que é que você faz? Você vai lá, coloca ela no carregador e liga na tomada. Porque você vai estar dando energia para aquela bateria. E quando você faz isso, você faz com que a reação oposta aconteça. Você dando energia para a bateria, ela começa a ser carregada. Ou seja, você está transformando aquela energia elétrica em uma reação química que não é espontânea, mas você está forçando ela a acontecer. Ou seja, se você dá a energia livre de Gibbs pelo menos igual ou superior à energia necessária para fazer a reação acontecer, ela vai acontecer no sentido oposto. Beleza? Espero que tenha ficado claro. A propriedade da energia livre de Gibbs a gente vai falar em outro vídeo, como eu comentei. Então, pessoal, por hoje é isso. Conceitualmente, a gente viu de onde vem a energia livre de Gibbs, como interpretar. E aí a gente vai começar a ver algumas minuciosidades do seu estudo. Então, é isso. Valeu, falou e até a próxima.